Os representantes dos tribunais estrangeiros fizeram uma incursão por todo o Superior Tribunal de Justiça. Um dos lugares que visitaram e gostaram muito foi o museu. O presidente da Suprema Corte de Justiça do Uruguai ficou sensibilizado ao ver o habeas corpus escrito por um preso em papel higiênico. Ele explicou que, assim como no Brasil, o habeas corpus normalmente é feito em meio eletrônico no Uruguai, algumas vezes em papel. Mas na maneira como este foi escrito, ele nunca havia visto. Primeiro, a forma de apresentação. Segundo, me impressionou a liberdade, a possibilidade de apresentá-la dessa forma, longe de qualquer formalidade. O presidente da Sala Civil Permanente da Corte Suprema do Peru também se impressionou com a ação escrita em papel higiênico. Para ele, a peça do Museu do STJ simboliza a essência desse instrumento processual, que é a proteção do direito à liberdade. Não há límites para pedir a liberdade. De aí que um se impressione que seja escrito em papel higiênico. A natureza, este processo, assim o demanda e o justifica. E me complace que hayam guardado essa peça judicial, que é parte da história, da história do homem e da sua liberdade. Além do museu, os visitantes conheceram o Salão de Eventos e a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Integrantes da comitiva de Moçambique gostaram de saber que, assim como acontece lá, as sessões do STJ são públicas. Apesar do princípio existir, há limitações em função da natureza dos processos. E o juiz tem a possibilidade de autorizar ou não autorizar.